salve rapaziada yuki zada na voz como sempre o gostoso rapaziada no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma das melhores resoluções que eu já usei com tela esticada e tá muito apelando rapaziada tipo tá rápida não tá aquela sense pesada que muitos ficam falando bem assim o que eu tô colocando resolução aqui com tela esticada e tá ficando muito pesada então rapaziada hoje eu vim passar pra vocês uma resolução que vai ficar um pouco leve a sensibilidade porém rapaziada não vai deixar do jeito que vocês querem que é uma sense muito rápida e para deixar uma sense muito rápida eu sei um método porém é só funciona com o outro que é utilizando o app dpi e porém também o app dpi parece que só funciona até android 11 não funciona no android 12 e 13 não sei é informar mas caso você rapaziada é queira ter uma sensibilidade alta e não tem root é dá para você utilizar o emulador e eu vou responder algumas perguntas também que o pessoal ficou me mandando quanto no comentário tanto no grupo do whatsapp e rapaziada lembrando não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal ativo sininho para receber todas as notificações e não se esqueça de me seguir lá no instagram caso você não tem o whatsapp né para poder entrar no grupo do whatsapp né é bem recomendado você é entrar lá no grupo do whatsapp porque lá você vai ser ajudado tem muita gente que tem alguns métodos exclusivos então lá eu passo sensibilidade também exclusiva para vocês então entre lá rapaziada vou responder algumas perguntas que o pessoal estava me perguntando bem assim nos comentários do vídeo de ontem né que eu postei um vídeo ontem ensinando a instalar um novo emulador que eu achei é e muitas pessoas estavam também se eu que mas eu não tô conseguindo importar o o bebê do jogo então rapaziada para android 12 e 13 esses dois android rapaziada tá bloqueada para você é utilizar as pasta data e o bebê por isso que não aparece em muitos salários por conta desses androides então é lá fala que você tem que acessar pelo computador mas tem alguns métodos para poder mover a pasta é o bebê para raiz ou qualquer pasta tipo a download eu gosto de deixar na raiz porque ali é mais fácil então você movendo para raiz e indo lá no emulador para você importar vai aparecer lá o seu arquivo do o bebê beleza outra pergunta também que muitos estava me perguntando e o que o emulador da ban ou da blacklist muita gente tá falando aqui da blacklist só que eu não caí na blacklist teve muita gente que lá tá jogando lá no no emulador lá no lá no grupo e também não caiu na blacklist então eu não sei se dá realmente mas pelo que eu vi não dá blacklist porque eu tô jogando todos os dias e ainda não caiu na blacklist pode ser que seja algum erro da garena que alguns pode ser que tenha caído na blacklist por algum motivo não sei né também né só que eu não caiu na blacklist vou tá fazendo algumas gameplays também pra vocês verem que tô jogando de volta no emulador até tô gostando fiz outras configurações caso vocês queira que eu traga essas novas configurações que tá insana tá gostosinha no azeite é só você deixar nos comentários aí beleza então rapaziada essa resolução que eu vou passar pra vocês funciona tanto no emulador tanto no androide normal caso vocês tenha ruta ou tenha ativação do second screen ou eu uso mais o pool do que o second screen só que rapaziada é o pool e o second screen são a mesma coisa única coisa única coisa que muda é que o second screen dá pra colocar é dpi e o pool não dá mas eu gosto mais do pool porque eu acho um pouco mais simples e mais fácil de se mexer então vamos deixar de rolação e agora vou mostrar pra vocês rapaziada a resolução que eu utilizei vou mostrar até no emulador primeiro e depois vou mostrar é normal assim né que tem muita gente que não utiliza o emulador beleza então rapaziada tô aqui no emulador né então vocês entra aí no seu segundo screen caso vocês tenha normal ou no emulador né tanto faz né então eu separei aqui essa resolução aqui que eu achei muito boa 2600 x 1440 densidade eu coloquei é 560 só que não vai fazer diferença porém mano é essa resolução aqui é muito boa porque deixa sua mira muito sensível sensível mesmo que sua sensível mesmo que sua sensível um pouco pesada a resolução vai compensar e vai deixar ela sensível beleza então vocês faz o que o método de esticar a tela é muito simples e muito fácil você vai aqui vai aqui e da loade minimiza né aí vocês vão aqui no jogo e quando aparecer desaparecer o logo da garena aí vocês vai e minimiza bem rápido não deixa carregar o jogo beleza e vai aqui na tela esticada e dá um off vai lá no jogo vocês vão ver que vai ficar esticadinha gostosinha no azeite esse esticamento aqui ficou muito boa rapaziada eu tô jogando bastante aqui no emulador e vocês podem ver que não tá dando blacklist tá vendo aí coloquei já entrou não tá dando blacklist vou até sair aqui joguei várias partes eu tô jogando mais céssica nessa conta aqui né tô quase diamante e diamante 1 talvez amanhã rapaziada eu vou trazer um método para deixar sua sensibilidade muito alta com é tela esticada né mas porém eu acho que eu vou trazer com root né para quem tem root vai se beneficiar aí né mas para quem não tem não vai conseguir utilizar dá para utilizar com uma sensibilidade muito alta rapaziada também utilizando um second screen porém você tem que jogar com ele ativo e muitas pessoas não gostam de jogar né com tela normal mas é o único jeito de deixar a sensibilidade muito alta rapaziada mas se vocês quiserem eu posso trazer esses métodos assim é de deixar ele ativo com a sensibilidade alta mas é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal e tamo junto e é nóis seus mitos fuiê